Prefeito de Valença, doutor Alcântara, falando a reportagem da FM Eldorado, do blog Painel Popular, do portal Elésbio News. Prefeito, satisfação falar com o senhor e saber o que é que representa a vinda e a instalação da Caixa Econômica Federal no município de Valença. Boa tarde. Primeiramente, nós estamos resgatando uma coisa que nós perdemos, né? Nós perdemos a Caixa Econômica. No ano de 90, né? Foi uma perda irreparável. Lutamos muito junto à bancada federal, junto ao município federal. Graças a Deus, a Caixa Econômica, agora com a implantação, novos arredes do Piauí, se não me engano, 12 arredes do Piauí. Valença agora está sendo contemplada, Valença e mais sete municípios. Só vem engrandecer a nossa confederação, que nós vamos ter empreendimento tanto na área que no pecuário, principalmente na área de município, né? Que o museu vai ser beneficiado. Em vez de a gente ter o nosso projeto de Terezin, não, não tem aquilo, o próprio município. Já era no recurso do próprio município. Eu acho que para mim e para a população foi o melhor investimento. Quer dizer, prefeito, não somente para Valença, mas para as cidades que circundam Valença, né? Exatamente, sete municípios, né? Inclusive, a nossa área bombeirosa está no meio, né? Sete municípios, né? Estão muito felizes, porque é uma casa que chega para, principalmente, benciar com as pessoas mais carentes. Bolsa Família, está presente. Vários empreendimentos na área comercial, que é uma área que a Caixa Econômica tem muito recurso. Quer dizer, com a luta árdua dos representantes para a vinda da Caixa Econômica Federal para Valença, depois de tanto tempo dela ter saído, 22 anos? 22 anos, anos 90, né? Essa luta é grande, era para ter saído o ano passado, setembro, mas por questão de local, atrasou um pouco. Mas, graças a Deus, chegou no momento oportuno, no momento que eu tenho certeza que só vem para engrandecer, só vem para desenvolver mais a nossa região. Bom, eu gostaria que o senhor, nesse momento, também fizesse aqui uma avaliação do resultado das eleições do município de Valença. Como é que o senhor viu? Qual o olhar que o senhor tem? Bom, foi uma eleição duríssima, sabe que eleição não tem eleição fácil, né? Dois candidatos, apenas dois candidatos, né? Em que a divisão é grande, né? Eu tive uns problemas porque eu tenho quatro mandatos. A gente sabe que o cara com quatro mandatos sempre dá um desgaste. Mas eu tenho um bom candidato, realmente, um trabalho prestado. Nós tivemos aqui, foi uma máquina em cima da gente. Mas, graças a Deus, a gente não pode combater a vontade do povo. A vontade do povo foi nosso candidato para preso e filho. A maioria pequena, mas a maioria consagradora. Tem passe ainda, prefeito, em relação ao resultado de Valença? Porque existe ainda... Não, mas não. Quem perde sempre tem isso. Olha, o Valfredo ganhou a eleição com 6.069 votos, com 63 votos. O que ocorreu? Ele não podia ser candidato. Foi deferido aqui, apelou para Brasília. Se em Brasília foi deferido, ele acerta os nulos, não valeu nada. Se chegar na casa e ele for deferido, ele perde porque ele vai fazer mais votos que ele. Agora ele quer uma celebra, quer um problema. Outro mesmo, eu vi o caso de Guarulhos, em que o prefeito lá ganhou por 11 mil votos. 11 mil votos, né? E ele perdeu a eleição porque foi deferido. Foi deferido, votou ele só de fornula, assumiu o segundo lugar. Com a maioria pequena. Os votos nulos são votos de protesto, não tem validade, não é contábil. Prefeito Alcântaro, gostaria que o senhor fizesse agora uma avaliação do que foi mais uma gestão do senhor como prefeito do município de Valência. Essa sua gestão esteve centrada, basicamente, em que? Priorizou alguma área, algum setor? Principalmente o setor comercial. Hoje nós temos dois bancos de Valência. Foi a Caixa Econômica, o Bradesco. Nós tivemos aqui o Pro Infância, uma obra gigantesca, que estamos concluindo agora aqui ao lado do... Que vai atender 240 crianças e mãe de Itá, uma obra de mais de um milhão. Temos a vara do trabalho, uma obra que todo mundo aqui está em Palueira, está em Papi, vai passar para Valência. Temos o Instituto Federal da Educação, uma obra de mais de 12 milhões, em que já está empregando mais de 150 pessoas. E, posteriormente, em Márcio, vai ser inaugurado, vai gerar emprego direto, diretamente, e os custos. A antiga escola técnica tem o nome nacional. Eu acho que precisamos disso e, a partir... O senhor sai convicto de que procurou fazer o melhor pela cidade. Hoje você vê, vale, mas é totalmente diferente. Você vê a avenida aqui, o senador aqui é lá da prefeitura, a avenida com 5 mil metros, toda assaltada, toda iluminada, com o recurso próprio do município, parceiro do governo do estado. O senhor enfrentou a dificuldade de transcorrer da administração? Contrei, principalmente, o ano de 2012, foi muito ingrato. Em que sentido? No sentido da nossa presidenta Dilma, ela melhorou para uns, para os municípios, não. No caso do IPI. O IPI é um recurso que vem para o município para benciar, no caso, o recurso financeiro, o IPI. Estava em 15, baixou para 7, perdemos 8. No governo do Lula, o que aconteceu? Aqui o nosso prefeito. No governo do Lula, o que aconteceu? Ele fazia um... O professor já corria até agora, nós não conseguimos. Estamos lutando. Há um movimento, dia 13 de novembro, porque muitos prefeitos vão ter muitas dificuldades para ficar suas contas, porque, realmente, você tem uma ideia, nós caímos quase 4 bilhões em relação ao ano 2011. Não justifica o negócio. Cada brusca, né? Cada brusca. Nós perdemos, no caso de Valencia, mais de 1 milhão em relação ao ano passado. Enquanto subiu tudo, subiu o salário mínimo, subiu tudo. E a gente está mandando um recurso a menos do que o ano 2011. Prefeito Alcântaro, agradeço a gentileza. No final, deixo aqui a sua mensagem, até como forma de chamamento dos municípios circunvizinhos, no que diz respeito, agora, a instalação da Caixa Econômica Federal aqui no município de Valencia, não resta dúvida que vai atrair um tanto quanto o fluxo de pessoas aqui na cidade. Eu estou muito feliz, porque são sete municípios, né? E que a gente estava faltando muito, a gente estava muito amerecido da Caixa Econômica. Realmente, ela chegou na hora oportuna, em que, como eu falei, a Caixa Econômica, o nome já está dizendo, é o empreendedorismo, está tendo recursos na área de infraestrutura, principalmente do município, recursos do Bolsa Família, todos os setores da Caixa Econômica. É um crédito mais fácil, quem faz investimento no CDC, a menor taxa de juros do mercado é a Caixa Econômica. O prefeito, antes de Valencia via ter essa agência da Caixa Econômica Federal, as pessoas que queriam resolver algo via Caixa estavam recorrendo daqui ao município, Valencia, Picos, como é que é? Picos e Oeira, ou Teresina, né? É como o posto do INSS, uma grande obra que está fazendo, a gente conseguiu que a turma ia para Picos ou para Oeira ou Teresina, hoje faz o próprio município. Obrigado. Obrigado a você.